Você já parou para pensar como os ricos conseguem fazer o dinheiro trabalhar por eles enquanto a maioria das pessoas está presa na corrida dos ratos lutando para fechar o mês? Não, não é sorte, herança ou qualquer golpe de mágica. O segredo está em entender como investir de forma estratégica. E aqui vai uma verdade poderosa. O mundo dos investimentos não é um clube exclusivo. Em 2025 as oportunidades estão mais acessíveis do que nunca. E hoje eu vou compartilhar com você cinco investimentos que todo iniciante deve considerar para começar sua jornada rumo à liberdade financeira. Antes de mais nada é importante desmistificar o conceito de investir. Muita gente acha que precisa ser milionário ou entender tudo sobre economia para começar. Nada poderia estar mais longe da verdade. Investir é acima de tudo sobre tomar decisões inteligentes com o que você já tem. E para isso é crucial começar com uma mentalidade clara. Você não está apenas guardando dinheiro, mas plantando sementes que vão crescer e dar frutos no futuro. Agora imagine a cena. Você decide deixar de depender apenas do salário e começa a pesquisar sobre investimentos. O que encontra? Um mar de informações que parecem complexas e até assustadoras. Não se preocupe, o caminho é mais simples do que parece e eu vou guiar você pelos passos iniciais. Primeiro, temos que falar sobre a reserva de emergência. Sim, antes de qualquer coisa você precisa garantir que tem um colchão financeiro. É ele que vai te proteger em caso de imprevistos para que você não precise resgatar os investimentos em momentos inoportunos. E onde guardar essa reserva? Em investimentos seguros e de alta liquidez, como o Tesouro Selic ou CDBs de liquidez diária. Esses são o ponto de partida para qualquer iniciante, uma base sólida para começar. Depois que a reserva de emergência está pronta, é hora de pensar em fazer o dinheiro crescer. Aqui entra o segundo segredo dos ricos, a diversificação. Colocar todo o seu dinheiro em um único investimento é arriscado, e os ricos sabem disso. Um bom início é apostar em fundos imobiliários, conhecidos como FIAs. Eles permitem que você invista em grandes empreendimentos, como shoppings e galpões logísticos, com pouco dinheiro e ainda receba uma renda passiva todos os meses. Além disso, os FIIs são uma ótima forma de entrar no mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel físico, algo que muitas vezes é caro e burocrático. E que tal falar de ações? Pode soar como algo arriscado, mas acredite, não precisa ser. As ações de boas empresas, conhecidas como Blue Chips, são uma excelente porta de entrada. Empresas como essas têm histórico sólido, oferecem dividendos consistentes e ao longo do tempo podem proporcionar um bom retorno. Aqui o segredo é pensar no longo prazo. Não entre no mercado de ações esperando ficar rico da noite para o dia. Isso não é investimento, é aposta. Invista com paciência, disciplina e sempre diversifique. Outro investimento que está chamando a atenção para 2025 são os ETFs, ou fundos de índice. Eles são uma espécie de combo de ações que replicam o desempenho de um índice específico, como o Ibovespa. Para quem está começando, os ETFs são uma maneira prática e eficiente de investir no mercado de ações sem precisar escolher cada empresa individualmente. E o melhor, com taxas baixas e ótima diversificação, eles são ideais para iniciantes que querem começar com o pé direito. Por fim, mas não menos importante, temos os ativos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA. Lembra daquela inflação que corrói o valor do seu dinheiro ao longo do tempo? Pois é, com o Tesouro IPCA você está sempre um passo à frente. Ele garante que seu investimento sempre terá um rendimento acima da inflação, protegendo seu poder de compra e ajudando a planejar objetivos de longo prazo, como a aposentadoria ou a faculdade dos filhos. E agora você deve estar se perguntando, por onde eu começo? Qual o primeiro passo? A resposta é simples. Abra uma conta em uma corretora de confiança, estude os tipos de investimento que acabamos de discutir e comece pequeno, mas comece. O mais importante é dar o primeiro passo. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser feito. Afinal, enquanto você pensa em começar, os ricos já estão agindo. Investir é como aprender um novo idioma ou começar a praticar um esporte. No início pode parecer difícil, mas com o tempo, você percebe que é mais simples do que imaginava e que os resultados valem muito a pena. Então que tal parar de adiar e começar hoje mesmo? O segredo dos ricos está à sua disposição e a única coisa que te separa disso é a decisão de agir. Gostou dessas dicas? Então curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos juntos descomplicar o mundo dos investimentos e transformar a sua vida financeira. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.